Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços Perdendo o meu tempo, a noite inteira